Recada do Novo, com a palavra, vereador Maurício Marcão. Obrigado, senhor presidente. Não só eu pedi o tempo para fazer alguns esclarecimentos e também conceder alguns a partes ali, eu vi que o Valim pediu, o Bresset também pediu. Mas antes eu queria dizer que o vereador Lucas falou que o PT não governa, a nação não governa o Estado e não governa o município, né? E você tem razão, vereador Lucas, não governa porque foram incompetentes quando governaram, né? Se governassem bem, estariam no poder ainda, né? Mas não estão mais, né? A gente vê o encolhimento, inclusive, do PT a nível nacional nas prefeituras, por exemplo, caiu de 630 para 179 agora em 2020, né? Então, isso é um reflexo da péssima administração que o PT, né? Que vende que é só produzir dinheiro, né? Distribuir dinheiro. Permite uma parte, vereador? Depois eu permito, vereador Denise, eu apenas comecei a fazer meu pronunciamento aqui só um minutinho. Então, eu queria dizer que se fosse um ótimo partido, né? Daqui a pouco seria mais benquisto pelas urnas, né? Em segundo lugar, a vereadora Denise citou Minas Gerais, né? Queria dizer, vereadora, que eu não sigo pessoas, né? Eu sigo ideias, né? Eu vejo vocês pedindo aí lockdown e lockdown e eu desconheço que vocês tenham trazido algum estudo, algum ponto, assim, relevante, né? Alguma coisa que mostre que funciona, né? Porque é muito confortável, quero dizer para vocês, pedir lockdown com o saláriozinho em dia, com o saláriozinho em conta, né? Então, fica um conforto muito diferente de quem não o tem. Eu venho defendendo desde o começo que a gente tenha um meio termo, né? Que a gente não prejudique a saúde, mas, da mesma forma... Eu já lhe conceito, tem você e tem o Valim. Da mesma forma, a gente não destrua a economia, porque quando a gente não tem o dinheiro garantido no fim do mês, a situação é um pouco diferente. Ninguém aqui é omisso de não se preocupar com saúde, né? Eu acho que todo mundo tem alguém que conhece, que está doente, enfim, que passou por isso, mas a gente também conhece um monte de gente que está passando necessidade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas passando necessidade. Então, eu entendo que o PT tenha que defender o lockdown, eu entendo que tenha esse discurso, mesmo que não aplique onde tem aqui no Rio Grande do Sul, enfim, cidades... Como o vereador muito bem Bressan falou, esses dias eles defendem um Bolsa Família Municipal, né? Mas onde eles administram a cidade, aqui no Rio Grande do Sul eles não fazem. Então, a gente entende que essa narrativa de discurso, assim, é bem para jogar para a torcida, né? É normal, faz parte do jogo, né? Quando eu estava andando em Minas, só para completar o Jali Conselho da Parte, eu estava dizendo que eu não sigo pessoas, vereadora Denise, eu sigo ideias, né? Eu tenho um amplo... Eu me dediquei muito tempo nos últimos meses a leitura, a estudos, para entender se isso funcionava ou não. E eu tenho encontrado muita bibliografia, muita literatura dizendo que não funciona. Então, eu se funcionasse, eu ia ser o primeiro a estar do seu lado e dizendo nós realmente precisamos fazer isso. Mas até a própria OMS disse que é uma medida paliativa de poucos dias se for tomada, mas que não a recomendo. Então, a gente tem que... Se diz tanto de saúde, saúde, saúde. Então, a gente tem que seguir a saúde. Quando a senhora faz referência ao governo de Minas, eu sei que tem que dar uma cutucada, né? Porque faz parte da política e isso é saudável. Como eu cutuco o PT, também o PT cutuca quando precisa e é assim que a gente vai construindo novas ideias, né? Então, eu estava falando, por exemplo, o Zema errou, né? A gente teve, dentre os mandatários, tivemos críticas ao Zema, né? Mesmo o Minas Gerais sendo um dos estados que menos morreram gente por milhão de habitantes e a gente tem aí alguns estados do PT quase liderando o ranking, mas não vamos trazer isso aqui porque tenho certeza que quem governa o estado onde o PT é governado tenta fazer pelo melhor também, né? Mas, assim, quando a gente tem que criticar, a gente critica, né? E a gente não vê isso muitas vezes no lado da esquerda, né? A gente tem, por exemplo, um cara que foi condenado aí e não foi inocentado, né? Foi dado uma rasteira aí na justiça brasileira, né? Tem gente dizendo que está inocente, mas não está, né? E vocês acabam defendendo uma pessoa, né? Isso acaba desgastando. Eu tenho certeza que nem a vereadora Denise, nem o vereador Lucas e muito menos a vereadora Estela tem qualquer preço por corrupção ou algo do gênero, né? Então, ninguém vai apagar, por exemplo, os 4,3 bilhões que a Lava Jato já recuperou, né? Isso aí foi dinheiro roubado das pessoas que, quem sabe, tivessem sido investido em saúde. Hoje, a gente não estaria nessa situação, né? Mas os discursos, eles são sempre inflamados para jogar para a torcida e a gente entende que seja assim, infelizmente. Então, eu, quando tiver que criticar alguém, vereador Denise, a senhora pode ficar tranquila do meu partido, vai ser criticado. Eu não endelso bandido, eu não acho que quem é corrupto tem que ser chamado de líder. eu tenho uma postura bem diferente nesse sentido e que bom se todos nós tivéssemos, né? Eu entendo que a bancada do PT aqui é muito melhor do que o Lula, muito melhor, né? Eu aprendi a apreciar vocês como colegas de trabalho, né? A gente, às vezes, tem alguns atritos aqui, mas sempre respeitosos e eu muito me entristece, acabei vendo as redes sociais aí, é uma defesa de um cara que é sabidamente corrupto, né? Então, eu vou passar a parte para o Bressan e depois para o Valinho que tinha pedido antes. Vereador Bressan. Obrigado, vereador Marcon. Como para lembrar aqui que o vereador Lucas, que quando o PT, nos anos que roubava, que estava no governo e teve roubos e tudo mais, eu não vi nunca aqui uma declaração, sabe, nessa casa, repudiando esses roubos, né? E eu, agora ele lembra muito bem que sou do PTB, que sou vice, estou integrando a chapa do vice, como vice-governador do Estado, mas pode ter certeza, pode ser o vice, pode ser quem for, se eu tiver que criticar, eu vou criticar. E lembrando também que quando, né, teve as eleições estaduais, eu não fazia parte dessa chapa, né, eu era do MDB com muito orgulho, não me arrependo, votei no gringo e o gringo, para mim, estava certo, sim, e era a pessoa que tinha o Estado, então não é porque eu sou do PTB ou porque é meu partido que está lá que eu vou apreciar e vangloriar tudo o que eles fazem, vou criticar, sim, e vou manter a minha postura crítica e se precisar criticar a administração municipal, a gente vai também, sou base do governo, quando está fazendo certo, nós vamos aí tentar de alguma forma ajudar, mas se tiver errado, nós vamos criticar, tá? Só para lembrar disso, obrigado, vereador Marcon. Vereador Valim. Muito bom dia, senhores vereadores, vereadora, presidente, Maurício, eu já agradeço pela oportunidade. Seguinte, eu acredito, eu que virou plenamente politicagem, né, Caxias do Sul em nível de Estado também, existe uma pressão de ambos os lados, mas existem muitos discursos vagos, na minha opinião, tá? Discursos demagogos. Por exemplo, o comércio hoje está pagando um pacto muito grande em Caxias do Sul, até mesmo em nível de Estado. Existe uma desigualdade social nesse contexto. Acho que, assim, mostra-se que o comércio fechado não está, ele está sendo responsável por tudo. O que acontece? Está aumentando a quantidade de mortos, a quantidade de pessoas contaminadas em Caxias, né? Hoje tem mais pessoas do que pombos na praça de Caxias, na praça de Caxias, sentados ali o dia todo. A fiscalização, eu não sei onde é que está, né? Quando você olha o transporte coletivo em Caxias, eles ficam em ponto estratégico, tipo, na metade das BR. Não, você tem que ir lá no bairro serrano, lá no bairro de Rio Riço, lá no bairro Riolão, onde estão recebendo imagens, vídeos superlotados. Não adianta ficar aqui perto de centro a hora que o ônibus já está desvaziado. Onde está a fiscalização do Caxias do Sul? Onde está o secretário de fiscalização de trânsito? Não adianta discursos bonitos. Mas temos que ter atitude na prática. Por exemplo, aqui, eu até anotei aqui, o comércio. Não pode ninguém trabalhar, mas a indústria, 25% pode trabalhar. Nós, na Câmara de Vereadores, estamos trabalhando, prefeitura está trabalhando. Então, assim, não mudou nada. Então, só cresce o índice de pandemia, de mortes. Então, assim, a indústria, farmácias e lotéricas. Olha as lotéricas. É uma cúmula na fiscalização um em cima do outro. Então, para vir para o centro, pode. Então, assim, temos que mudar, temos que ter atitude rápida. Eu sugiro aqui, porque independente da posição, nós vamos receber críticas, com certeza, mas alguma indicação para o nosso prefeito de Caxias do Sul, nós temos que parar com essa politicagem. Eu acho que a gente tem que ter atitude, prática, o comércio, as pessoas vão morrer de fome, Maurício. Eu estava falando da lei estatística, vão morrer de fome, porque vão ter que ser... Eu não... Olha, o meu celular tem mais de 50 pedidos de cesta básica, com crianças em casa, pessoas que estão dependendo de trabalho, estão sendo demitidas. De acordo com a pouco, vão descobrir que o vereador está dando cesta básica, daí é compra de votos, daí alguns setores por aí vão divulgar. O vereador está dando cesta básica, é compra de voto. Mas, pessoal, se coloque naquela família que está lá, que está desempregada, que tem uma criança lá, de seis meses, dois anos, cinco anos, dez anos, se coloque no lugar daquela família que está desempregada. Então, não é o seu coronavírus que vai matar. As pessoas vão morrer de fome, então é complicado, mas temos que ter atitude. É fácil defender. Ou para tudo, o hospital, 100%, só fica ali o mercado e ainda que não existe grande fiscalização para isso, a farmácia, o posto de gasolina só vai apastecer o carro que é essencial, enfim, mas para 99% ou, de fato, libera, nem que seja 50% para todo mundo. Eu acho que hoje não tem igualdade social, virou criticagem e discursos vagos. Então, temos que ter atitude, Maurício, e concordo com as tuas falas. E sugiro também para todos os demais vereadores uma indicação e conto com o apoio de todos, alguma coisa nós temos que fazer. Obrigado, Maurício. Desculpa aí, mas também... Só para concluir, senhor presidente, então, pedir desculpa aos colegas que não consegui passar parte e dizer que ontem no conversa com o prefeito, então, foram comprados 30 mil testes rápidos, que a Denise ali acabou dizendo que precisava. Então, também, daqui a pouco, o sindicato, e os metalúrgicos têm bastante dinheiro, o sindicato e servidores possam também fazer uma colaboração como a iniciativa privada fez. Obrigado, senhor presidente. Em declaração...